D-D-DJ Gênica Eu sou mágico Uma noite com o Pikachu Tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu Tu esquece nunca mais Eu sou mágico Foi toda princesa Dá pra 17 Foi toda princesa Dá pra 17 A cor do mandraka D-DJ Gênica Eu sou mágico Uma noite com o Pikachu Tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu Tu esquece nunca mais Eu sou mágico Foi toda princesa Dá pra 17 Foi toda princesa Dá pra 17 A cor do mandraka Mano, 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 mano Mano de Juliette Mano, 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 mano 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 Mano, 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 mano Mano, 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 mano Mano, 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 mano